Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do clube do Remo. Remo vai enfrentar Ipiranga e frio de menos de 10 graus. A previsão de temperatura para a partida contra o Canário é de menos de 10 graus, clima propício para lesões e outros problemas. Um jogador de futebol deve ser adaptável a qualquer tipo de clima para não prejudicar a sua performance dentro de campo em ambientes de mais calor, ou mais frio. Nesta série C, para as equipes, as mudanças de temperatura podem ser bruscas, dependendo do local de cada partida. Isto será intensificado a partir das próximas rodadas. Quando as regiões do Centro-Sul recebem o inverno, e a Amazônia tem o calor intensificado com o verão. Neste contexto, o clube do Remo encara, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da série C, o Ipiranga, na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Além do adversário, que por si só já é um grande desafio, o time terá outra barreira pela frente, a baixa temperatura da cidade gaúcha. A previsão de temperatura para a partida é de menos de 10 graus, algo impensável no Pará, em que parte da população considera frio, a faixa de 24 graus. De acordo com o chefe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance, NASP, Dr. Jean Clay, muitos fatores podem prejudicar os jogadores no jogo contra o Canário. Maior risco de câmbras, lesões musculares e desidratação, disse. O profissional ainda revelou que o departamento médico do clube está preparando um protocolo específico para a partida. No NASP estamos finalizando um protocolo envolvendo todas as áreas, medicina, nutrição, fisiologia, preparação física, etc. O protocolo tem basicamente 3 pilares, 1 o aquecimento mais lento e mais duradouro, 2 roupas que promovam o isolamento térmico, 3 atenção especial à hidratação, bem como alimentos ricos em magnésio, cálcio e potássio. Os procedimentos de cuidados com os jogadores serão feitos durante toda a viagem até o Rio Grande do Sul, antes e após o jogo. O time viaja para Erestim na madrugada do próximo sábado, 21, onde fará dois treinos, um no dia da chegada e outro no domingo. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. Erestim na madrugada do próximo sábado, 21, onde fará dois treinos,